Mais uma noite Lembrei assim de todos os momentos que te fiz sofrer Duvidei do seu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão, hoje o beijo que restou de mim Talvez agora, depois se tanto tempo se passou No seu coração a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor Sou você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem a me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade E pedindo pra ficar Oh, paixão Mas essa moda me lembra muitas coisas na infância, hein? Lá no meu querido Natal Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem a me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonita a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor O mundo com a gente Obrigado.